Ai, que vontade de bater com martelo! Guto bate com quatro martelos, quatro martelos, quatro martelos! Guto bate com quatro martelos, então bate com cinco! Guto bate com cinco martelos, cinco martelos, cinco martelos! Guto bate com cinco martelos e depois vai dormir! Shhh! Acorda Guto! Acorda! Guto bate com um martelo, um martelo, um martelo! Guto bate com um martelo, então bate com dois! E agora o zwei Patrote com dois martelos Agora é com três Agora é com quatro Agora é coice Tchau! Tchau, tchau! E depois... E aí, gente, por favor? Ai, que manhão!